A moça ali Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Se acaso você chegasse no meu chatô Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa moça já mora no meu Barraco à beira de um regato e um pó Luz que flor de dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chatô Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Se acaso você chegasse no meu chatô Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa moça já mora no meu Barraco à beira de um regato e um pó Luz que flor de dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor E assim nós vamos vivendo de amor Eu falo porque essa moça já mora no meu Eu falo porque essa moça já mora no meu Barraco à beira de um regato e um pó Luz que flor de dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Você está ouvindo de amor E assim nós vamos vivendo de amor Aí eu vou me vire a boca E assim nós vamos vivendo de amor E assim nós vamos vivendo de amor E assim nós vamos vivendo de amor Que agora não dá mais ferida, mas vai dar o bem Quem mandou se levantar, quem levantou pra sair, pede o carro E agora cadê teu novo áudio, cadê quem nunca funciona Cadê quem ainda resolveu, paparapapá Cadê quem ainda resolveu, paparapapá E eu ainda sou mais velha, que seja lona de vontade Agora fica na tua terra, e eu vou ficar Vai ser fogo me aturar, quem sai na chuva só tem que segurar E agora cadê, cadê você, cadê que eu não vejo mais caro Pois é, quem te viu e quem te vê Quaparapapá 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 Fui eu Quaparapapá 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 Fui eu Todo mundo se admira Da mancada que a Terezinha deu Que deu no pira E ficou sem nada Até disseu Ela não quis levar fé Na virada da maré PEM Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá Se eu não tire colher Vou deitar e rolar Você já entrou na de voltar Agora fica na tua terra Fica na tua terra Vou deitar e rolar Vai ser fogo me aturar Quem sai na chuva só tem que segurar E agora cadê, cadê você, cadê que eu não vejo mais caro Pois é, quem te viu e quem te vê Quaparapapá Quem viu Quaparapapá Fui eu Quaparapapá Que vem Quaparapapá Fui eu O vento que venta aqui E é o mesmo que venta lá E volta pro mandinga E pra mandinga de quem mandinga O vento que venta aqui E é o mesmo que venta lá E volta pro mandinga E pra mandinga de quem mandinga Quaparapapapá Quem viu Música 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 Música